Meu nome é Neto e você está no Carbonga! E no vídeo de hoje nós vamos decorar uma festa com o tema não da fazendinha, o tema é do sítio com o maior decorador do Brasil. Então vem no vídeo! Aqui nós vamos mostrar antes algumas amostras e festas. Essa daqui é a festa do safari, para você conferir como que é a decoração e toda a transformação do ambiente pela equipe de Hemossegura Festas. Aqui temos a festa de 15 anos. Aqui nós temos a festa com o tema do circo. Felizes para sempre! Tchau, 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 tchau! 15 anos, festa tema Paris! Dois! O mágico de Oz, olha toda a transformação do ambiente. Peter Pan, a terra do nunca. Legenda por Sônia Ruberti E aqui nós estamos começando a decoração da festa do sítio. Vocês vão conferir todos os detalhes. Está começando a chegar a equipe e começando a transformar esse ambiente. O salão, está aqui a planta, a descrição para a montagem. E a gente está fazendo toda a programação dos canhões de LED e som do evento. Nós aqui do Cabonga somos responsáveis pelo som e pela iluminação da festa. Está programando os refletores, replicando essa cor aqui, branco quente, para os demais refletores. E o Miguel vai programar esse daqui, chegou no Red, que é a cor vermelha. A cor vermelha tem que ficar aí mesmo. Dá o Enter. Enter. Aí vamos menu de novo para o próximo. Vermelho 255. G de Green. Green tem que ficar em 40, Miguel. Aí vamos diminuir. Leva ele até o 40. Aí, Enter. Enter. Programou. 40, Enter. Blue a 0. O Blue vai ter que ficar no 0. Isso. Dá um Save lá, o Enter. Enter. Blue no 0. E agora vamos colocar o U, que é o branco, White. Menu. O White tem que ficar em 80. Não tem problema. Aqui passou, a gente volta. No Down. Por 80. Dá o Enter. Enter. Está programado. Pode subir ele para ver se ficou a cor certinha. Virou o alofote, está pronto. Igual aos demais. Os decoradores estão colocando o painel azul de fundo e todos os canhões já estão embutidos aqui, a fiação, já programados na cor âmbar. Os decoradores estão montando a parte do madeiramento. Tudo é montado no local para ficar tudo ajustado no tamanho certinho. Estão fazendo o telhado do curral, do sítio e também as cercas onde vão colocar os animais depois de fibra. Aqui estão os canhões que a gente está instalando. O pessoal vai cortando tudo aqui no local e vai montando tudo na hora para ficar perfeito. Os vazios de pimentas estão chegando aqui para a decoração das mesas. E o pessoal continua montando a parte do madeiramento. Olha como que está ficando aqui o curral. Aqui é outra parte do projeto, de uma visão como vai ficar a montagem do fundo. Sítio do Arthur, dois aninhos. Agora sim que chegou a equipe de montagem das bexigas, eles estão montando as árvores de alumínio. Todo o tronco é feito com cano de alumínio e as bexigas vão acopladas. Essas daqui vão no céu e essas daqui vão na árvore. Olha que engenhosidade a máquina, como que eles enchem com práticas bexigas. E eles colocam aqui do lado também para colocar o tamanho certinho de cada uma delas para montar a árvore com perfeição. Aqui sim, já está montando o tronco da árvore, pessoal, da Balão e Cia, inclusive eles que fabricam essas máquinas aqui para todo o Brasil. A linha de balões, a linha pique. Olha como está ficando já o tronco da árvore. E agora a gente vai montar a parte de cima aqui também com esses balões coloridos. Essas são as nuvens que ficarão penduradas no teto. Olha que coisa linda que está se tornando o cenário da festa. Acabou de chegar os docinhos que vão ser posicionados na mesa. E também a decoração, esses cavalos e bonecos de fibra. Olha como que está ficando aqui a entrada já. Esse trator inclusive a gente montou e fez um unboxing aqui no canal da John Deere. Olha como que está a mesa com todos esses musgos. E aqui já é a entrada do salão. Olha como que ficou. Tudo pronto, o feno, os animais dentro do curral, as árvores e bexiga. E agora estou pegando esse tablet aqui também que a gente fez um unboxing no canal. E a caixa ZLX12 da Electro Voice que a gente mostrou aqui também. Estamos usando para a sonorização do ambiente. Olha aqui os docinhos. Tudo isso aqui é feito de biscuit e tudo é comestível. O recheio é de leite ninho e tem um bolo ali dentro também. Olha aqui os ovinhos da galinha. O leitãozinho nos latões. Todos os detalhes. Impecável a decoração. Mais docinhos aqui. Tem um bolo dentro do carneirinho. Tudo é comestível de biscuit e leite ninho. Esses docinhos aqui. Olha que coisa linda. Os beijinhos. Toda a parte da decoração da mesa. Essa daqui também é uma bolachinha que é uma delícia. Totalmente comestível. Decorada na frente com o tema do sítio. Olha que coisa linda. Esse trabalho artesanal desses doces. Tudo comestível. O bolinho, o cavalo tomando água. Olha todos os detalhes. Que coisa linda. Uma perfeição esses doces. Aqui as sacolinhas que serão entregues na saída para as crianças. De lembrancinha. E está pronta a festa. E está pronta a festa. E está pronta a festa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto